Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 22 de maio. Foi sancionada a lei que trata da recuperação fiscal dos estados e municípios. A medida vai beneficiar estados em situação de calamidade fiscal, como é o caso do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. A repórter Luana Karen tem os detalhes ao vivo para a gente, direto do Palácio do Planalto. Olá, Luana. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, a medida permite que estados superendividados e com problemas com caixa tenham o pagamento da dívida com a União suspenso por três anos, podendo esse prazo ser prorrogado por mais três anos. Após esse período, os estados voltam a pagar a dívida com a União, mas ainda com uma parcela reduzida. A lei vale para os estados que enfrentam grave crise fiscal, com pelo menos 70% do orçamento, comprometidos com gastos de pessoal e pagamento das dívidas. Em troca da suspensão dessa dívida, os estados devem pôr em prática medidas como o congelamento de reajuste a servidores públicos e a restrição à realização de concursos. A lei foi promulgada, foi sancionada, aliás, pelo presidente Michel Temer na última sexta-feira e publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. Voltamos com você, Roberto. Tá certo, Luana. Obrigado pelas informações ao vivo aqui para a gente. Os candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, têm até a próxima quarta-feira para pagar a taxa de inscrição. Cerca de 6 milhões e 500 mil pessoas se inscreveram, mas o número definitivo de candidatos só será divulgado no dia 30 de maio. Os participantes podem acompanhar a inscrição pelo aplicativo do Enem. A prova do Enem 2017 é em novembro. Enquanto isso, nessa escola em Brasília, a preparação está a todo vapor. Henrique quer conquistar uma vaga no curso de engenharia em uma universidade pública. Além da rotina intensa de estudos, ele conta que organização é fundamental para um bom resultado no exame. Tendo uma rotina de estudos para fundamentar bem o conteúdo na sua cabeça. Para ajudar candidatos como Henrique, o Ministério da Educação disponibiliza um aplicativo que pode ser acessado de celulares e tablets. A ferramenta é de graça e já está disponível para download. Este ano, o aplicativo tem novidades e vai oferecer uma sessão de notícias com acesso liberado ao público. O que permite aos pais, professores e jornalistas acompanhar as áreas que não exigem login. O aplicativo, além de ser mais uma forma de contato entre o Inep e o participante, ajuda na organização e no cumprimento de prazos. Por exemplo, antes da prova, o candidato pode visualizar no aplicativo dados como a situação de inscrição, os locais de prova, o cronograma e o cartão de confirmação. Débora aprovou a novidade. É muito importante a gente estar atualizado sobre todas as questões do Enem. Muitas vezes a gente se perde um pouco nisso também. Vamos ver se isso ajuda a diminuir aquelas pessoas atrasadas para o Enem, né? Que sempre é um show aqui no Brasil. Segundo o Inep, mais de 6 milhões de estudantes se inscreveram no Enem 2017. A partir deste ano, as provas vão acontecer em dois domingos consecutivos. Possibilita que o aluno vá mais descansado para avaliação. As provas do Enem são provas muito pesadas, são muito puxadas para o estudante. Então, é um volume muito grande de questões, textos relativamente longos. Então, a prova sendo feita em dois sinais de semana distintos, possibilita que o aluno vá um pouco mais tranquilo, um pouco mais descansado, sobretudo para o segundo dia. E estreia hoje aqui na NBR, às 5h15 da tarde, a nova temporada do programa A Hora do Enem. O programa será exibido de segunda a sexta, com uma edição inédita, às 5h15 da tarde. Aos domingos, a partir das 8h30 da manhã, os candidatos podem aproveitar a Maratona Enem, com os cinco episódios exibidos durante a semana. Não perca, esperamos você. E neste mês, pelo menos 150 países sofreram ataques cibernéticos. Sites governamentais e de multinacionais foram invadidos. Nós vamos ver agora o que o Brasil está fazendo para garantir mais segurança no mundo virtual e também como você, cidadão, pode se proteger. Um ataque cibernético que afetou mais de 300 mil computadores em 150 países acendeu o alerta para a segurança na internet. Empresas e governos foram vítimas de hackers que introduziram programas espiões que sequestraram dados e exigiam pagamento para a liberação. No Brasil, não houve registro de ataques em computadores do governo federal. Mas o Serpro, a empresa responsável por parte da área de tecnologia da informação do governo, está em constante vigilância. Nós lidamos com dados de todos os cidadãos brasileiros. Então, nós temos aqui um grupo de resposta a ataques, que são aqueles grupos formados para monitorar todos os tipos de vírus que possam estar entrando na nossa rede e a gente fazer um contra-ataque desses vírus. Nós temos software e hardware que são próprios para evitar que esse tipo de ataques aconteçam. A segurança da internet deve ser uma preocupação não só das empresas e de governos, mas de toda a população. Vírus podem roubar dados de computadores pessoais e trazer dor de cabeça para o cidadão. Por isso, mais do que nunca, é preciso seguir as orientações de segurança na hora de navegar na internet. Não se deixar enganar por ofertas tentadoras que você recebe pela internet. Essas ofertas, de forma geral, te induzem a clicar em alguma coisa, a instalar algum tipo de programa e esse programa instalado no seu computador, aparentemente inofensivo, pode estar roubando as suas informações ou tornando o seu computador escravo de trabalho para redes criminosas espalhadas. Bem, nós tivemos um problema na transmissão dessa matéria, então vamos recomeçar, acompanhe aí com a gente. Um ataque cibernético que afetou mais de 300 mil computadores em 150 países acendeu o alerta para a segurança na internet. Empresas e governos foram vítimas de hackers que introduziram programas espiões que sequestraram dados e exigiam pagamento para a liberação. No Brasil, não houve registro de ataques em computadores do governo federal, mas o SERPRO, a empresa responsável por parte da área de tecnologia da informação do governo, está em constante vigilância. Nós lidamos com dados de todos os cidadãos brasileiros, então nós temos aqui um grupo de resposta a ataques, que são aqueles grupos formados para monitorar todos os tipos de vírus que possam estar entrando na nossa rede e a gente fazer um contra-ataque desses vírus. Nós temos software e hardware que são próprios para evitar que esse tipo de ataques aconteçam. A segurança da internet deve ser uma preocupação não só das empresas e de governos, mas de toda a população. Vírus podem roubar dados de computadores pessoais e trazer dor de cabeça para o cidadão. Por isso, mais do que nunca, é preciso seguir as orientações de segurança na hora de navegar na internet. Não se deixar enganar por ofertas tentadoras que você recebe pela internet. Essas ofertas, de forma geral, te induzem a clicar em alguma coisa, a instalar algum tipo de programa, e esse programa instalado no seu computador, aparentemente inofensivo, pode estar roubando suas informações ou tornando o seu computador escravo de trabalho para redes criminosas espalhadas pelo mundo inteiro. O usuário de internet deve ficar atento também às tentativas de fraude envolvendo nomes de instituições governamentais. Neste mês, Ministério do Turismo e Receita Federal alertaram sobre tentativas de fraude eletrônica envolvendo o nome das instituições e tentativas de aplicação de golpes via e-mail. Você nunca deve abrir e-mails que têm um fundo estranho, que quando você abre e diz assim, olha, a Receita Federal diz que você caiu na malha. A Receita Federal não manda esse tipo de e-mail. Ela te manda normalmente uma notificação com AR para que você registre e diga, olha, recebi aquilo, para que você possa ter certeza de que recebeu alguma coisa do governo. Então, esse tipo de cuidado a gente tem que ter no ambiente de trabalho e a gente tem que ter em nossa casa também quando abrimos os e-mails. É, todo cuidado é pouco, né? Nós ficamos por aqui e voltamos às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Querida Criança Corda Verdade E aí E aí Legenda Adriana Zanotto